Dê e dê-dê com dê-dê, e dê-dê com dê-dê. Dê-dê com dê-dê, e dê-dê com dê-dê, e dê-dê com dê-dê, e dê-dê com dê-dê. Naná Pessoa foi uma pessoa muito humilde, uma pessoa que se juntava, uma pessoa que escutava o outro. E Naná Marido foi um marido fantástico, um namorado perfeito, um companheiro, um tudo. E Naná Pessoa foi inigualável também, foi único, foi muito amoroso, ficou sempre muito junto de Luz Morena. Eu percebi que meu pai era um artista gigantesco no meu dia a dia. Eu acordava, ele já estava tocando na piscina, conversando com os passarinhos. Toda oportunidade que ele tinha de criar, de fazer música, de fazer arte, ele fazia. Então, seja onde fosse, em algum restaurante, com copo, com a panela, ele sempre fazia a arte dele. Muitas vezes saímos daqui, assim, para tomar um banho de cachoeira, sem planejar. E assim, ele gostava muito também desse contato total com a natureza, que acho que é uma das fontes inspiradoras dele. Mas também, não só na música, eu acho que com um ser espiritualizado, ele bebia muito dessa fonte. Então, esse dia a dia aqui, assim, ele ficava muito na piscina, porque a água, e tocava na água, e tinha essa relação de se sentir bem com o elemento água. Então, assim, muito, hoje, eu fazendo a retrospectiva, eu aprendo muito ainda com esses momentos, porque, de uma certa forma, uma pessoa especial dessa não pode passar sem deixar o ensinamento. Então, eu acho que eu fui muito privilegiada por ter tido essa oportunidade. Ele influenciou o meu próprio trabalho de uma forma que ele sempre me deu apoio para tudo que eu quis fazer. Então, ele sempre me incentivou, sempre me incentivou muito. Era aberto, respeitava minhas decisões, e ele gostava muito também que eu sou uma pessoa criativa, sempre quis trabalhar com arte, então ele incentivava das melhores formas. Quando eu tocava piano, ele queria me incluir nos álbuns dele, queria me chamar para o palco com ele. Quando eu comecei a trabalhar com moda, ele me pedia opinião na roupa da abertura do carnaval. Então, ele sempre me incentivou das melhores maneiras possíveis.